Filme de ficção científica na Netflix, eu gosto, eu gosto bastante de ficção científica George Cunha que é o diretor desse filme, ele gosta bastante de ficção científica Fez Solares e agora ele traz pra gente O Céu da Meia Noite, direção de George Cunha Olha, é uma história de apocalipse, a terra tá sendo destruída, destruição na terra George Cunha é um cientista que quer ficar lá na base do Ártico, ele não quer ir embora Ele encontra uma garotinha ali, tem uma garotinha que tá perdida ali com ele E ele vai tentar salvar uma nave que tá chegando, será que tá chegando do planeta K-23? Eu sinceramente, eu acho que o George Cunha tá querendo vender, tá querendo lotear o planeta K-23 Porque a terra tá meio que ferrada, tá bastante ferrada, poluição, coronavírus, um monte de doença, guerra pra tudo quanto é lado É verdade A proximidade da destruição do planeta é bem próxima E eu acho que o George Cunha tá querendo vender, lotear o planeta K-23, que a história gira em torno disso Agora eu entendi A gente tem a astronauta Felicity Jones, ela que comanda essa nave, Iter, que foi pra essa missão, pra conhecer esse planeta Que foi descoberto pelo George Cunha e o filme transcorre em cima disso, é uma hora de 58 de projeção Esse filme ele ia pro Oscar, ele ia concorrer ao Oscar, mas eu acho que só vai pra quesitos técnicos Nossa O roteiro Eu sinceramente, eu acho que o roteiro arrasta um pouco O visual é bem interessante A constituição de mundo, a constituição desse planeta K-23 A constituição da nave, da nave Iter É bem interessante, apesar que eu não gosto desse visual das narcelles As narcelles que geram gravidade artificial Eu sinceramente, eu só aceito gravidade artificial em Star Trek e The Expanse O restante, essa questão da narcelles ali, que ficam gerando gravidade artificial Fica muito bonito em tela, a nave fica muito bonita Eles percorrendo de uma pra outra ali, as regiões da nave Mas isso não gera, a NASA não inventou isso Isso não gera gravidade artificial Sabia não? O céu da meia-noite, Midnight Sky Um filme de ficção científica apocalipse na Netflix George Cunha é o diretor, o diretor dessa história Já tinha feito Solares Ele trabalha bem com ficção científica Ele se dedica bastante a esse papel Congela o bigode, literalmente congela o bigode ali Pra poder sobreviver naquela região inóspita Salvar a garotinha que acompanha ele E salvar essa nave que não deve voltar pra Terra Felicity Jones, dinheiro de Rogue One Ela tá bem na história, capitã dessa nave Tem uma questão do drama entre os dois ali, na conversa dos dois David Oyeloe, o tripulante da nave Casado com ela David Oyeloe, de Don't Let Go Eu gosto desse filme, tem review aqui no canal Kelly Shender é o piloto da nave É o irmão da hora do jogo É o irmão safado Que faz todas as confusões na hora do jogo Demir Birtz, também tripulante Tiffany Booney, tripulante bem legal Interessante a relação dos tripulantes da nave Eles têm hologramas ali de fotos pra lembrar A relação de espaço ali dentro eu não gostei muito Mas eu gostei do design da nave Design das paredes Que lembra bastante a arma do George Clooney A Winchester com cabo vazado Tanto um design de produção bem interessante Essa arma, esse Winchester dele Ele parte na neve ali com cabo vazado Lembra bastante o visual interior da nave A música dessa história De Alexandre Desplat O mesmo compositor de A Forma da Água A música traz uma dramaticidade pra história Dá uma gritada forte pra gente Pra trazer o drama Eu achei bastante gritado É mesmo, é? O céu da meia-noite Direção de George Clooney E iria pro Oscar Mas eu acho que só vai pra quesitos técnicos Tem um drama forte nessa história A ficção científica é interessante ali Mas você pensar nessa relação De você mandar uma mensagem A mensagem só chegar depois Eles não conseguirem fazer a comunicação ali Ó, já vou começar os spoilers pra vocês aqui A relação da comunicação Da base ali Só depois ele conseguir se comunicar Tudo bem, a gente vai pensar que A terra tá sendo destruída E o problema maior O spoiler maior que eu vou colocar pra vocês A garotinha, a menina que tá ali A menina Iris A gente vai entender no final Na verdade, o final dessa história Não é pra ter um entendimento específico É meio que ficção científica Pra bugar a sua mente A gente pode pensar Que a menina Iris não tava ali Ela é basicamente só uma projeção Na cabeça do George Clooney Ele fez esse rolé todo com ela Quase morreu ali no gelo Mas ela não tá ali Porque ele queria simplesmente salvar A filha dele que tava na nave Ou uma projeção no tempo também Porque ela tava grávida Ela pode ter viajado no planeta K23 E a filha pode ter voltado ali Com a mesma imagem Empolgando Ou seja, o final Deixa em aberto todo esse entendimento Tem uma nota 5.7 lá fora Eu acho que o design de produção Vale bastante no filme O design de produção É bem interessante Tem um baralho Que eles jogam ali na nave O baralho é bem bonito O sangue na gravidade zero Fica legal na nave Dramaticidade Uma cena tensa com sangue Em gravidade zero O que remete também Toda hora Ao problema do personagem Do George Clooney A transfusão de sangue Que ele tem que fazer toda hora ali Toda hora ele tem que parar Pra fazer uma diálise ali Trocar o próprio sangue A gente não entende O apocalipse ali A contaminação Por que que as pessoas estão morrendo Por que que o planeta foi destruído E tem toda uma questão De percorrer com o dedo O caminho ali O caminho do mapa Que aparece um holograma A menininha tocando ali Nos botões Quase quebrando tudo ali Dentro da base Percorrer com o dedo E o caminho a se enxergar Pra poder trazer um bem maior Pensando na sua própria morte Midnight Sky Ficção científica Dirigida por George Clooney Eu acho que deveria ganhar o Oscar Deveria concorrer Não só aos quesitos técnicos Que vai brigar com Mulher Maravilha Tem bastante quesito técnico Mas eu achei o filme bem interessante Querendo conversar comigo Sobre ficção científica Que não explica muito bem O final da garotinha ali Vamos conversar mais sobre isso Conta a gente aqui embaixo Se inscreve no canal Aperta o sininho pra receber notificações Beijão pra vocês Tchau, tchau